Olá, meus amores! Tudo bem, gente? Vamos começar mais um vídeo. O vídeo de hoje é super especial porque hoje eu vou fazer um ensaio fotográfico e a moça tá vindo me maquiar, que é a Sayuri. Eu vou deixar o contato de todo mundo aqui que vai participar, né, desse dia. E, gente, tô super empolgada. Já dei uma hidratada nesse cabelo, agora vou fazer a maquiagem, que maquiagem é tudo, né, meu povo. E vou gravar tudo pra vocês. Eu tô bem feliz porque já faz tempo que eu queria fazer um ensaio e tal, eu e o Alan, só que nunca dava certo. E o último que a gente fez foi em Natal, né, porque eu nem gravava vídeo. E nós fizemos o nosso ensaio lá. E agora estamos tendo a oportunidade de fazer nessa cidade maravilhosa. O Cássio é quem vai fotografar. Tem os looks também, que é da Estilo Gramado. Depois eu vou explicar tudo direitinho pra vocês, mas eu tenho certeza que vai ser maravilhoso. Então já deixa o gostei, já se inscreve, ativa o sininho. E me seguem lá no Instagram também, que vocês vão ver todas as fotos por lá, né. Aqui vocês vão ver só o bastidores, o making-off, mas as fotos vocês vão ver por lá. Então, simbora, acompanhar como vai ser isso. Cássio chegou, já tá aqui arrumando as coisas. E vamos lá, ela vai me deixar assim, vai fazer uma transformação aqui. Já tô mostrando antes, que é pra vocês depois avaliarem o depois, pra vocês verem como que vai ficar. Venela, você tá se maquiando também, Venela? Tá aqui de companhia comigo, ó. Você quer passar batom ou rímel? Ai, menina, elas comem todas as minhas esponjinhas dessas. Ah, por isso que ela marcou assim. Se eu marcar, já era. Gente, olha como eu estou diferente. Estou linda pelas mãos da Sayuri. E estamos indo, então, no ensaio fotográfico. O que ela vai fazer é o esposo dela, o ensaio. E tem um diferencial, gente. Ela acompanha todo o ensaio e faz os retotes que precisa. De batom, então você não precisa se preocupar, porque todos os retotes ela faz. E é legal, né? Em duplas. É igual eu e o Alan, trabalham juntos. Isso é bem legal. Se for um outro fotógrafo que você pegar, é, ela não vai estar acompanhando. Mas com o Cássio faz o pacote completo. Ela mexeu até nas minhas madeixas, ó. Arrumou meus cabelos aqui. Eu ia com ele liso mesmo. Ela falou, vamos fazer um babyliss? E olha que lindo. Depois vocês vão ver melhor e também me acompanha no Instagram, que vocês vão ver em detalhes lá, né? Porque vai ter muitas fotos lindas. E olha que lindo. Bom dia, meus amores. Bora começar mais um dia. Tô com os cabelos todos encaracolados aqui. O Alan gostou, né, Alan? Esse visual novo. Ai, eu gostei, hein, dos caixas. Valeu pra ela fazer todo dia, já, né? Dos caixas, gente? Todo dia fazer isso? Só em viagem mesmo, que a gente não tem tanta coisa... Tanta coisa pra fazer. E aí dá, porque no dia a dia, meu bem, esquece. Estamos indo no Museu de Cera. Hoje a gente tirou o dia pra ir em todos os museus, né, Alan? E um deles vamos começar pelo Museu de Cera. Vou levar vocês comigo. Não sei se pode gravar lá dentro. Claro que pode. Mas eu vou gravar, tirar foto pros artistas. A rainha da Inglaterra. Bora lá. A Cleide vê se... Se é Jack, que ela fica louca. A Cleide tem pavor desse filme aqui, ó. Ela vai ficar louca de medo. Ela nem entrava. Nossa, que coisa horrível esse. Ela nem entrava nessa parte aqui por causa desse homem aqui, ó. Ela nem é do filme. Gente, ela tá super chateada aqui. Fomos larapiado lá naquele... É Harley? Harley, né? É. Aquele Museu Harley. Você vai no Museu de Cera, depois você vai lá no Museu Harley. Aí, o que aconteceu? Nós fizemos umas fotos lá. E eles te convidam a fazer algumas fotos. Inclusive, várias, na verdade. Mas a gente gostou de uma de moto que tinha, que era nesse Museu Harley. Tem no Museu de Cera também umas fotos lá. Aí, o que acontece, gente? E a mulher falou assim... A gente negocia, né? As fotos no final das contas. E aí, a gente falou com a mulher lá. E ela falou assim... Te dou quatro. E duas no álbum. Minha gente, o álbum veio vazio. Não tem foto. Veio só o álbum. Ela me deu o álbum. Não com a foto. Tipo, fiquei indignada. Porque os outros lugares que a gente fez foto, vem já no álbumzinho, sabe? Aí, o Alan tá super bravo. Porque, tipo, não era isso que a gente achou que tinha sido negociado. Eu sou o álbum. Tá bravo. Mas, você viu que eu também fiquei? Pê da vida. Poxa vida, não podia ter dado o negócio direito. Mas, né? Você já sabe, hein? Vocês vêm aqui, cuidado aí pra vocês não serem larapiados. Agora, a gente tá indo lá no Museu Supercarros de Gramado. Vou levar vocês lá. Gente, viemos no Vale dos Dinossauros agora. Estamos fazendo as trilhas aqui. Eu prometi pra mim mesmo que eu não ia fazer mais trilha nenhuma e tô eu aqui. Ah, mas essa trilha aqui é de boa. Dinossauro de mentira. Vamos ver aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. Nossa, que coisa linda. Gente, tem uma coisa mais linda que a outra. Amei conhecer os museus. Hoje a gente tirou o dia pra fazer passeio. Porque, olha, a gente tava meio enrolado, né, amor? Com os passeios. A gente falou, não, hoje a gente vai passar o dia fazendo os passeios. Nossa, que vista linda. Linda. Que lugar maravilhoso. Ai, cada lugar que a gente entra aqui, minha filha, é um cenário lindo. É um cric. Estamos indo agora na Mina de Gramado, chama. É o Alô que viu. Eu nem sei que passeio direito é, mas tô indo. Vamos lá, né? Ele falou que eu vou. Eis-me aqui. E vale super a pena cada passeio. Já vou dar um toque pra vocês. Preparem pra pagar as fotos. Cada passeio que você vai, tem os fotógrafos fazendo as fotos. E, gente, foto de fotógrafo não tem igual. E fica a coisa mais linda. E aí você paga 30 reais a foto. Ou você pode fazer o pacote também de 4 fotos por 80 reais. Alguma coisa assim no e-mail. E a foto impressa também. Então vocês já vão com esse dinheiro reserva. Pra vocês fazerem as fotos de vocês. Tanto no Parque do Dinossauro. Quanto no Museu de Cera. O do Carro também. Todos esses que a gente foi, que eu mostrei pra vocês. Tem os fotógrafos lá pra fazer as fotos de vocês. Nós optamos em fazer só o da Harleen. Que era de moto. Porque o Alan, a gente, tipo, não anda de moto. Então a gente aproveitou e registrou lá. Mas, gente, fica aquele gostinho de registrar em todos os lugares. Então já se preparem. Agora bora lá nessa mina conhecer. E aí você pode fazer as fotos de vocês. E aí você pode fazer as fotos de vocês. Oh, baby, you got my attention. So, you were saying. Oh, no. I don't see the logic of things. It's quite a lonely world that we're living in. Oh, baby, you are something special, I'm sure. boa noite meus amores para lá boa noite gente estou aqui na frente de um estabelecimento que nos convidou a estar prestigiando que a carne e osso aqui em gramado vou gravar tudo para vocês a nossa noite me produzir né gente é tão bom tem que aproveitar esse momento para se arrumar é que você volta para o dia a dia para a rotina da vida não faz mais nada né então vamos lá vamos acompanhar a nossa noite gente estamos em um passeio hoje e deixa eu falar para vocês isso aqui é dica em já é dica de gramado para vocês aí olha que lugar maravilhoso estão vendo que lindo gente esse aqui é o jardim le jardim aqui de gramado você paga 10 reais por pessoa entrada e aí você pode ficar aqui andando ele lembra um pouco não assim ele lembra aquele jardim amante que é de campos do jordão que nós fomos que eu mostrei para vocês a entrada super barato 10 por pessoa e é um passeio barato para você tá fazendo aqui em gramado você que tá vindo já vai anotando as dicas aí depois eu não vai sentar vai fazer um vídeo de várias dicas para vocês e já estamos aí dividindo vários lugares que a gente tem conhecido que tem sido muito legal e depois eu vou falar para vocês lugares que nós vamos e nova iríamos novamente que nós não repetiríamos enfim vou deixar todas as dicas mas olha este para quem é uma planta que eu sei que não é muito pouca gente que me acompanha que ama as bichinhas esse lugar é maravilhoso olha que lindo e oi 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 está oита oi 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 м x limpa pucar oi 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 oiست o assimia toda empacotada eu tava falando encapotada, gente, vocês acreditam? Aí tem uma escrita que falou, Van, tô morrendo de risco e você falando que tá capotada. Aí depois eu me toquei, hein? Encapotada. Gente, estamos indo em um passeio bem legal hoje, que chama Snowland. É um lugar onde eles fazem uma neve de verdade. Eles fazem a neve, é tudo no estilo, como se estivesse nevando na cidade, sabe? E aí eu vou gravar tudo lá pra vocês, o Alan tá super empolgado. Felisaço. E hoje, bem no dia, eu já trabalhei em frigorífico, não sei se eu já falei pra vocês isso. Eu trabalhei num lugar que era bem frio lá. E geralmente lá, quando chovia, que o tempo ficava frio, lá dentro ficava mais gelado. E aqui hoje está aquele tempo de chuva, gente. Tá um frio. Então eu acho que lá dentro vai tá... De resgar o cuco, como vocês falam. Resgaram, acho que é o cocazinho. Acho que eu falei certo. Tá, vai ser aquele frio. O Alan tá animadíssimo. Eu vou levar vocês comigo. Vamos ver a nossa experiência na neve. Porque, ó, você viu como que é, né? Brasileira é terrível. Se não tem neve, a gente passa. E é esta chuva, Brasil. Tá chovendo, gente. Que tempinho gostoso, tempinho de preguiça. Eu falei pro Alan, dia de ficar, né, na cama, dia de preguiça. Mas ele falou que... Os fracos. Os fracos ficam em casa, os fortes vão ver neve. Olha aquele lá. É forte, cara. Isso é forte. Isso é forte. Tá lá de chuva, lá de bicicleta, meu. Minha querida, tá gostando. Tá passando frio. Tô passando frio. Mas ao mesmo tempo, não tô passando frio. Tipo assim, eu não estou congelando quando eu achei. É porque você acabou de chegar. Eu não tô congelando quando eu achei, porque eu tô bem... É, bem encabotada. É porque você acabou de chegar. Eu fiquei empagotada. Falei errado. Olha que lindo, gente. Ó a neve, ó. Faz assim. Essa é a neve. Essa é a neve. Isso é a neve. Que legal. Ih, ela tá tirando foto. Tá saindo de barra. Vai ver. Um pouquinho. Agora a gente vai no Ice Mountain Motion. Nossa, minha cara tá começando a congelar. Olha essa. Ah, não. Hã? É de cair. É, é de cair. Uou! E aí? Legal. Você vai todo se engolçando. Onde sai, moça? Por aqui? Obrigado. O que você achou? Amei. Olha o povo curtindo, gente. Tem um tanto... Não dá aquela coisa lotada, né? Tem um tanto certo. Acho que até por causa do que não pode ter muita gente. O que a gente quer fazer é aquele dali, ó. que é o esquiano. É, vamos ver, né? Se a gente consegue. Eu acho que eu vou meter a minha cara no chão. Porque, ó, tem que ter maior equilíbrio. Mas... Mas vamos... Tô querendo fazer aqui. Você pega bastante. O máximo que você consegue. A minha cara no chão. Vai! 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 Agora eu, né? Vai! Você vai fazer também? Vou. Faz! Fazer o quê? O negócio! Ai, de pouco! Vai! Vai! Já! Aê! Conseguiu! Mas morreu, gente. Vai fazer. Mas fez. Olha isso daqui. É tudo gelo. Você acredita nisso? A bitfinaícicin'. A color on you see bright as lightning. Already memories. Now, I just don't really care. What you feel, what you feel, what you feel. Show me more mean. Thinking it was just a phase. Got me like, ooh. Got me like, ooh. Olha onde nós estamos hoje, gente. Essa menina aqui embaixo, ó. A gente vê aqui Nova Petrópolis. É uma vista panorâmica. Olha que lindo, cara. Nossa, maravilhoso. Vamos lá. Aquele pontinho ali pra ver melhor, né? Vanessa, nem espero, marido. Espera aí, ô menina. Nossa, que delícia. Ficar naquela pousada, hein? Eu sei, voltei quase tudo. Não aceito. Que lindo. Olha essa visão, caraca. Valeu a pena, né? Sim. Olha que tem um rio, ó. Olha que lugar maravilhoso, gente, que nós viemos hoje. O Alan viu, não sei onde que ele tinha visto. Ele falou pra mim, Vanessa, tem um lugar que chama Vista Panorâmica. Nova Petrópolis, né? Aqui. Que muito bom. E aí a gente, pra tirar foto. Aí eu falei, ah, então vamos conhecer, né? Aí quase que ele desistiu, mas viemos. E não perdi nada. Muito lindo. Nossa, eu ficaria aqui horas olhando. Porque é a mão de Deus todinha ali, né? Ah, é muito lindo. Estamos chegando em Nova Petrópolis. Olha que vista linda, gente. Que lindo, né? Nossa, tô apaixonada. Nossa, que lindo. Alguns inscritos falaram pra nós que aqui vende roupa barata. Vamos ver, mais barato que gramado, né? É, vamos dar uma olhadinha, né? Os valores da gasolina, tava mais em conta aqui. É, né? Já abasteceu, já tava mais em... Coisa de 50 centavos mais barato que gramado a gasolina aqui. Gente, estamos aqui em Nova Petrópolis. Vimos conhecer, estamos numa pracinha que tem aqui. Não sei se eu vi no lugar certo que vocês falaram, mas agora vamos andar. Bonita, né? Ela achou bem bonito aqui. Moraria aqui fácil. Então, na verdade, tô pensando em virar... Fala que morar em tudo quanto é lugar. Quer virar gaúcho, entendeu? Tô pensando em virar gaúcho, gente. Ele quer, mas não é assim que funciona, né? Bom, gente, vou mostrar um pouquinho pra vocês. Gente, é lindo aqui. Tem tanta planta. Meu Deus do céu. Jesus, me ajude. Olha, o festival de primavera. Pronto, deixa eu pôr a máscara, né? Vou levar pito. Nossa, que tipo de flor é essa? Alguém me disse, pelo amor de Deus, qual o nome dessa flor aqui? Muito linda. Linda, né? Onde você passa, você vê essas vermelhinhas? Sim. Nossa, aqui é... E aquelas coloridinhas ali também, ó. Essas aqui, ó. Sim, verdade. Aqui, pelo visto, é muito bom pra planta. Nossa, aqui, de flores, eles cuidam, hein? Cuida. Ai, lavanda. Ai, que bonitinho. Olha aquele caminhozinho, que bonitinho. Bonito. Vamos dar um sorvete? Vamos. Então vamos. Você viu que tem um labirinto ali, né? Eu não quero, não. Eu tenho medo. Eu só fui naquele do Amantiquir mesmo, mas olha. Tá fechado? Aqui é a loja da Dakota, ó. Não sei se vocês sabem, hein? Aqui, em Nova Petrópolis, tem a fábrica da Dakota. É, fica bem pra lá, assim, sabe? Pra lá tem a parte da cidade, pra cá tem outra parte da cidade. Entendeu? É lindo. A Vanessa já tá ali, enfiada dentro da fábrica, querendo um cinto. Eu vou te falar, viu? Fala sério. Mulher é duro. Vocês também dão trabalho, assim, pro marido de vocês? Quando vocês viajam? Que é a Vanessa. Olha lá. Era cinto. Agora o que que é aqui? Não era um cinto, Vanessa? Essa é barata, o valor aqui. Agora é sapato. Tá entendendo, né? É bonito. Mulher é indecisa. Ela veio comprar o cinto e tá saindo com o sapato. É, mas faz tempo que eu tô querendo esses sapatos. Olha, gente, que lugar lindo que nós encontramos. Olha isso. É, muito bonito. Como que é o nome? Que é Parque da Aldeia do Mirante. Aldeia do Mirante? Aham, Parque da Aldeia do Mirante. Bonito. Oito reais. Doze. Doze reais a entrada? Doze reais a entrada. Realmente, vamos conhecer. Aí tem um monte de coisa pra cá. Peguei um bufletinho aqui que eu achei lá. Guia Nova Petrópolis. Vamos lá, então, gente. Tem bastante coisinha. A moça foi explicando pra gente. Tem as primeiras casas de Petrópolis pra lá. A gente vai andar. Vamos conhecer, ó. Aja pé. Que lindo. É lindo. Já tá valendo a pena. Gente, o que a gente vai andar aqui? A lindeza que vai... Eu vou ver a primeira vez a Vanessa de bicicleta. Como que vai ser isso? Eu não sei. Mas eu vou descobrir. Ela falou, assim, que ela não é muito boa, assim, né? Mas... Era boa, antigamente. Dez reais o aluguel, gente. Dez reais cada uma, por uma hora. Valeu a pena, viu? É boa a bicicleta. Vem com capacetinho, ó. Vamos lá. Peraí, qual eu gravo? Se ela cair, eu gravo pra vocês. Gente, cuidado, hein? Cuidado comigo. Que, às vezes, eu dou umas batidas, assim, quando eu era criança. Ah, então faz. Eu faço aqui. Então faz. Que lindo, gente. Aí você vai andando, sabe? Ô, Vanessa, aqui é bicicleta. Ô, Naber, vai pra cima. Vai? Não encosta muito? Não. Posso relar no seu pneu? Pode relar no seu pneu? Pode, não. Olha o casalzinho ali também, gente. Estão andando. Eu, a Vanessa, parou aqui agora. Ah, pegar um fôlego. Descendo no palco. Eu achei que ia cabotar. Faz tempo aí que eu não ando. Faz tempo que a gente não anda em bicicleta, hein? Tem que comprar uma pra nós. Olha que linda essa parte aqui. Música Tchau, tchau. Tchau, tchau. Amém. Amém.